Oi criançada, oi comunidade Dom Bosco, tudo bem com vocês? Juntos aqui mais uma semana virtualmente e a ideia hoje é a gente se divertir na cozinha, então nós vamos utilizar o alimento para poder brincar a ideia é boa, vai! Vamos lá, vou apresentar primeiro o que a gente vai precisar antes de contar o que a gente vai fazer a gente vai precisar de uma beterraba, 200 ml de água mineral, meia xícara de chá de semente de chia e vamos precisar de duas xícaras de chá de amílio de milho, tá bom pessoal? E aí, o que será que a gente vai fazer para poder brincar? Vou logo desvender esse mistério, vamos aprender a fazer um slime com alimentos E aí, vamos lá começar? Bom, já fizemos o suco, a primeira etapa, o suco concentrado da nossa veterinária, então vamos pegar aqui pegaremos um bowl, uma bacia, um infratário que vocês tiverem em casa e vamos coar Então, com o auxílio da peneira, a gente vai coar este suco Que é isso que vai dar cor, pigmentação para o nosso slime Pode tirar bem aqui o caldo, vai ficar só o bagaço da beterraba Muito bem, prontinho Aqui a gente vai ter aproximadamente um copo, tá bom pessoal? De suco E aí, nós vamos pegar a nossa chia Vou medir aqui Muito bem E vamos colocar essa chia para hidratar Vamos colocar aqui Neste suco E vamos misturar Aqui E aí pessoal Seguinte Vamos ter que esperar um pouquinho Que isso aqui vai ficar 12 horas na geladeira Tá? Então daqui a pouco eu conto para vocês como ficou Então pessoal, após 12 horas na geladeira Então, vai dar a gente fazer de um dia para o outro Olha o que vai acontecer com a nossa chia e o nosso suco de beterraba Ele vai ficar em uma consistência de uma gelatina, uma geleia Estão vendo? Então esse é o ponto E agora já está no ponto da gente começar a fazer o nosso slime Então inicialmente a gente vai adicionar um pouco do amido de milho Nessa mistura Então a gente vai adicionar um pouco do amido de milho A misturar E colocar a mão na massa literalmente Então ó Como vai fazendo E agora eu vou tirar ele daqui E vou colocar aqui ó Para vocês verem melhor Como é que vai ficar Isso aqui A mistura está gelada E a ideal é importante que ela esteja E ó Já está começando a pegar a cara O amido Já está sendo incorporado Aí vocês podem ver Se vocês querem colocar mais amido Se tiver mais pegajoso Ou menos Tá? Mas aqui a gente já começa A conseguir brincar Nosso slime já vai Se desfazendo Que a ideia É essa Tá? E é isso aí E temos a nossa mistura aí Para a gente poder brincar E se divertir Tá bom pessoal? Uma dica super importante Para as mães que têm filhos pequenos Isso aqui acaba sendo bem legal Porque como é com alimento Às vezes a criança coloca na boca Né? Então é uma coisa que Caso eles levem a boca Não tem problema E aí a gente consegue se divertir E brincar com o slime Espero que vocês tenham gostado E que se divirtam bastante Até a próxima